Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho dois ovos, aí eu coloquei um pouquinho de sal aqui também, aí eu vou misturar aqui, vou usar aqui meia xícara de leite, e gente, eu vou usar aqui ó, uma lata de atum, tá? Eu tô usando essa aqui de, é, que tem molho de tomate, tá certo? Aí que eu vou usar esse olhinho dela também, se você não quiser usar o olhinho, não precisa não, tá? Vou colocar aqui dentro. Vou usar um pouquinho de cebolinha, aí eu coloquei aqui um pouquinho de pimenta do reino. Pode colocar a tempera a gosto, tá gente? Agora eu vou misturar aqui, pra ficar bem misturado. Agora, gente, eu vou tá acrescentando farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui uma colher, duas, três, vou misturar aqui. quatro. Aí eu tô colocando bem cheia, tá? Agora eu vou misturar aqui bem, porque eu não quero essa massa mole, não. Ó, vai ter que ficar assim, tá? Vou colocar aqui uma colherzinha de fermento em pó, não coloquei muito cheia, tá? Agora eu vou misturar. Eu tenho a frigideira, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. aí o fogo baixo, tá, gente? Coloquei uma grada em cima da outra, tá? Pra não queimar. Agora eu vou colocar aqui a massa. Aí eu vou tampar, tá, gente? Eu vou deixar uns cinco minutinhos, ou então aqui em cima estiver bem durinho, no ponto de virar, tá? Aí, gente, vocês pegam uma colherzinha assim, ó. Dá uma olhada pra ver se já tá no ponto, ó. Agora eu vou virar, tá? 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 Aí, gente, vocês vai virando, ó, até ele estiver bem, ó, bem assadinho por dentro. Tá bom? Aí, agora eu vou virar novamente até ele ficar bem assadinho. Pronto, gente. Agora eu vou cortar ele, ó, como é que ficou lindo, ó. Pronto, gente, ó. Como que ficou. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, 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 gente. A CIDADE NO BRASIL